Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, vai! Oh oh, oh oh, vai! Oh oh, oh oh, oh oh Larará, larará, só para de sentar quando o Power Soul mandar Larará, larará, só para de sentar quando o Power Soul mandar Não dá tempo de ir para o motel, vamos ficar no carro Porque eu tô malucão e muito excitado Pode engatar a ré e descer até o talo Porque nós é potência e tem o nome registrado Querido por elas, malandro, enjoado Apelidado na favela Come, goza, dentro, mete o pé e sai voado Come, goza, dentro, mete o pé e sai voado Come, goza, dentro, mete o pé e sai voado Os caras de São Paulo é brabo Come, goza, dentro, mete o pé e sai voado Come, goza, dentro, mete o pé e sai voado Nos fogueto, mete o pé Oh oh, 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 oh Vai! Oh oh, 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 vai! Oh oh, 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 oh Larará, larará, só para de sentar quando o Power Soul mandar Larará, larará, larará Só para de sentar quando o Power Soul manda Não dá tempo de ir pro motel, vamos ficar no carro Porque eu tô malucão e muito excitado Pode engatar a ré e descer até o talo Porque nós é potência e tem o nome registrado Querido por elas, malandro, enjoado Apelidado na favela, come, goza, dentro, mete o pé e sai voado Come, goza, dentro, mete o pé e sai voado Come, goza, dentro, mete o pé e sai voado Os cara de São Paulo é brabo Come, goza, dentro, mete o pé e sai voado Come, goza, dentro, mete o pé e sai voado Nós fogueta e mete o pé Transcrição e Legendas Pedro Negri